A gente tem previsão de chuva para o dia A gente tem previsão de chuva para esta quinta-feira E para a sexta-feira também A previsão é de tempo firme Com algumas aberturas de sol ao longo do dia Pela manhã já estamos acompanhando Esse predomínio do sol E as temperaturas, como nós comentávamos No início da semana Elas começam a aumentar a partir de hoje Desta quinta-feira Mas no sábado a chuva deve retornar A nossa região Erechim e Alto Uruguai Por causa da passagem de uma frente fria Aqui no estado Então é um tempo aproveitável Nesta quinta-feira e sexta-feira Aproveitável para fazer as atividades domésticas É um tempo mais aproveitável Para as colheitas do trigo Porque o sol vai predominar E as temperaturas ficarão elevadas Olhando os nossos dados Quinta-feira hoje Mínima de 10 graus Máxima de 22 Não chove E a umidade do ar Ela fica um pouco mais alta Hoje em 43% Um tempo realmente bem aproveitável Predomínio do sol apenas Com pouca variação de nuvens Na sexta-feira também Essa é a previsão de tempo firme Não é a previsão de chuva E a máxima fica também Um pouco mais elevada Em torno dos seus 24 graus Certo No sábado a gente tem previsão de chuva Inclusive 24 milímetros Como você estava mencionando E para o domingo Já de tempo seco O restante da semana Deve ser de muito calor Mas ao longo dos dias A gente vai atualizando O pessoal de casa Sobre a previsão do tempo Para a nossa região Obrigado, Thay Pelas tuas informações Até amanhã Muito obrigada, Natan Você de casa também Muito obrigada pela atenção E nos vemos amanhã